Saudações, Colorado. Sejam bem-vindos ao canal do Vovô Colorado. Vídeos diários sobre os bastidores do Esporte Clube Internacional. Novela Borré, chegando ao fim. Bom, eu sei que vocês não aguentam mais, a torcida do Inter está ansiosa. Todos estamos na expectativa pelo anúncio do Borré. Vovô Colorado também está muito ansioso por esse anúncio. Então, neste vídeo, eu vou trazer atualizações sobre a negociação Inter-Borré. Mas antes de nós falarmos sobre essas atualizações, siga aí as instruções do nosso artilheiro, hoje no Real Madrid. E aí, torcida Colorado? Se inscreve aí no canal, ativa a notificação e vamos que vamos. Vamos ir. Eu falei Real Madrid? Oh, que vontade! Ele está no Real Madrid. Não, ele está no Real Oviedo. O Alemão está no Real Oviedo. É isso aí, pessoal. Siga aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o likezinho. Se possível, seja membro daquela porcinha do robô, que está trazendo sempre notícias diárias, atualizações diárias dos bastidores. Principalmente da contratação, da tentativa de contratação do Borré. Para ser membro, apenas R$ 4,99 para dar aquela porcinha do robô. Sabe como é aposentado, está velhinho, 70 anos, precisa comprar uns remédios. Então, no mínimo, inscreva-se no canal, no mínimo, deixe o likezinho. E se possível, ser membro ajudará mais um vovô aí. Beleza? É só conferir os benefícios de ser membro do canal, clicando ali no seja membro. Bom, falando então sobre o assunto, sobre as atualizações do assunto Borré. Bom, a comitiva que foi a Frankfurt, na Alemanha, não voltou. Não voltou, como estava previsto, para retornar ontem, na terça-feira. Hoje, é quarta-feira, recebemos a notícia, então, que a comitiva permanece em Frankfurt até o dia 12, até esta sexta-feira. Por quê? Porque nesta sexta-feira, dia 12, é o dia que a Confederação Alemã retorna às atividades. Então, o que está rolando? Acho que são notícias boas, né? Se a comitiva está aguardando a Confederação abrir dia 12, é porque tem alguma coisa a ser acertada junto à Confederação Alemã. Então, gente, acho que a notícia pode ser muito boa para nós, por hoje. Você sabe que, inclusive, tem uma camisa do Inter que foi levada junto, né? Com um número 19. De repente, De repente, esse anúncio vai rolar. Você sabe que Houve atravessamento aí, né? Corrindes, Rio e outros outros clubes. Bom, na minha opinião, essa comitiva deve resolver tudo por lá junto à Confederação Alemã para, então, anunciar a contratação do Rafael Santos Borré. O River está tentando atravessar, não falei aqui, né? O negócio lá junto ao Franco. De acordo com a prensa argentina, dos irmãos, eles falam em 7 milhões de euros. Esse valor, 7 milhões de euros, seria pago ao Frankfurt e uma parte ao Werder Bremen, para liberar o jogador. Bom, a direção colorada está confiante, está tranquila, muito sorriso lá pelo lado do CT, muito sorriso pelo lado do Beira. Por quê? Porque, apesar do River, se realmente existe essa proposta de 7 milhões de euros, é... Claro, o River está com dinheiro, entendeu aí o pela cruz do Flamengo? 7 milhões de euros seria até possível o River pagar. Mas o problema do River é que eles não têm condições de arcar com os salários oferecidos pelo Colorado. como você sabe, o Inter ofereceu ao jogador, está tudo tratado já com ele, um valor de 1 milhão e meio ao mês, incluindo luvas, 1 milhão e meio de reais, incluindo luvas e salários do jogador por um contrato longo, de 4 anos. Ou seja, o Corré está com 28, até seus 32 anos, estaria com um contrato garantido. Ou seja, estaria com seus ganhos, garantido por 4 anos, tendo seus direitos junto ao internacional. Bom, gente, o prazo para o final feliz é até sexta-feira. Eu sei que muitos disseram aí, ontem, que era de 48 horas. Ou seja, 48 horas, como foi dito ontem, encerraria amanhã, na quinta-feira. Mas, como eu disse, a confederação alemã abre dia 12. E dia 12 é sexta-feira. Então, portanto, eu já estou dando um prazo para esse final feliz de até sexta-feira. Então, o Inter deve anunciar o jogador como finalmente contratado até esta tarde. E todos nós sorreremos e seremos felizes por 4 anos. a comitiva na Alemanha não está em Bremen. Inclusive, eu mostrei aqui o jornal do Bremen, o jornal do Biel, em vídeos anteriores, vocês podem depois clicar aí, mas está ali o vídeo em cima. Eles falavam que o pessoal lá do Biel, ninguém sabia nada de comitiva. Que ninguém tinha entrado em contato com ele. O jogador pertence ao Eitrash Franco. Então, a comitiva está negociando em Franco, direto com o Eitrash. Bom, os valores oferecidos ao jogador, como eu disse, é um milhão e meio de reais. Então, mesmo que o River se atravesse na negociação, oferecendo sete milhões lá para o Eitrash, entre o River e o Franco está tudo acertado, cinco milhões e meio, entre o Inter e o jogador está tudo acertado, um milhão e meio de reais mensais, eu acho que o Inter vai ter, sim, que abrir mão e pagar uma taxa de vitrine lá para o Beto. E se não o que ser, o Beto vai complicar e nós só vamos ter esse jogador no meio do ano. Então, o Inter vai ter que pagar se fizer o jogador agora, que todos nós queremos. Beleza, pessoal? Por agora, é só o que o Vovô tem. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E não esqueçam, deixa o likezinho, dá aquela forcinha para o Vovô, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos sobre atualizações dos bastidores do Inter, principalmente sobre a contratação do Vovô, e se possível, para quem tiver condições e quiser dar uma força maior, seja membro do canal por R$ 4,99. Clica lá em membro do canal, seja membro e veja todos os benefícios que o Vovô está apresentando para quem é membro do canal. Beleza, pessoal? Olho no olho e amanhã tem chegada do Alario Alario e até sexta o Cidô correto. Beleza, pessoal? Fui!